Já estão na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista as duas mulheres flagradas neste fim de semana com cartas de uma facção criminosa que ameaçavam matar o promotor do GAECO, grupo de atuação especial contra o crime organizado de Presidente Prudente. Um coordenador da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, também era alvo dos bandidos. O policiamento foi reforçado no Ministério Público em Presidente Prudente, onde trabalha o promotor Lincoln Gakia. A escolta aumentou depois que duas mulheres foram flagradas saindo da Penitenciária 2 em Presidente Wenceslau com cartas codificadas. Nelas havia informações sobre o tráfico e as ameaças ao promotor e também a um coordenador da Secretaria da Administração Penitenciária. A ameaça de matar o promotor é mais um capítulo dessa história que começou com a descoberta de um novo plano de resgate do principal líder da facção que está preso na P2 em Presidente Wenceslau. As investigações conjuntas entre o Ministério Público e a Polícia Civil revelaram que os criminosos estavam prontos para agir e, por isso, o pedido de transferência. A intenção do MP é que os líderes da facção sejam transferidos para presídios federais. Após as investigações que apontaram mais esse plano de resgate, o governo de São Paulo enviou para o Oeste Paulista a tropa de choque e também a rota. Em visita à região, o secretário de Segurança Pública comentou sobre as ameaças. Segurança Pública já tomou todas as providências necessárias, tanto para a segurança das unidades prisionais, onde havia um rumor de uma suposta tentativa de resgate de líderes da facção criminosa. Nós já, desde outubro, tomamos providências no sentido de colocar lá o comando de policiamento de choque. Agora, com relação a essas cartas, essa carta que foi interceptada agora por esses dias, nós já providenciamos segurança, escolta para o promotor que foi ameaçado nessa carta. Então, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública, todas as providências já foram adotadas.